12 horas e 21 minutos, não querem saber o que acontece nos bastidores dessa TV, até rima de vez em quando assim, rima um pouquinho, não querem saber. Vamos lá, hoje tem Manaus Selvagem com o Rodrigo Hidalgo e o que será que ele aprontou por aí? Vamos ver na reportagem que pra mim também sempre é uma surpresa, põe no ar pra mim. E no ambiente de terra firme, o recurso da água é muito importante. Alguns lagartos precisam desse recurso pra poder sobreviver. E no Musa, em especial, aqui no Lago de Vitórias Régeas, a gente encontra isso em um animalzinho muito curioso chamado Tamacuaré. E nós estamos no Museu da Amazônia, no Lago de Vitórias Régeas, bem na margem. E aqui, bem aqui, pra nossa sorte durante o dia, nós encontramos um dos representantes de lagartos associados à água. Esse é o Uranoscodon superciliosos, conhecido por muita gente como Tamacuaré. Ah, Rodrigo, o bicho tá parado, o bicho não tá se mexendo, ele tá vivo? Tá vivo e muito vivo. Essa é uma estratégia que o Tamacuaré usa pra se esconder e pra se defender. Vou tentar pegar esse cara que não reage. Ele aposta no disfarce e fica aqui parado, muito, muito parado. Porque é uma estratégia de defesa dele ficar assim. Olha que coisa mais legal. A cor marrom se mistura com o ambiente, se mistura com palhas, com folhas e principalmente com trompos e galhos. Que são locais onde esse animal fica, geralmente bem em cima da margem. E quando alguém passa perto, quando algum animal passa muito perto dele e ele vê que o disfarce não vai dar certo, ele pula na água e sai nadando. Estamos na Amazônia, pra ser mais específico, em um ambiente diferenciado. Estamos na terra firme, onde as águas, a subida e descida dos rios não vai alterar significativamente essa floresta. Mas, aqui na Amazônia, seja na Várzea, Megapó, os animais vivem e os animais precisam estar adaptados às condições climáticas que a floresta impõe. Estamos na floresta chuvosa, na terra firme. E aqui, no alto das árvores, numa altura de aproximadamente 14 metros, vivem algumas criaturas como esse outro lagarto. Que, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, vai viver no alto. Olha o detalhe da cauda desse bicho. Ele se alimenta de hormigas. Ele é muito, muito ágil, muito, muito rápido. E está acostumado a chuva, sol e sombra aqui, na altura das árvores. Um animal maravilhoso que você não vai ver facilmente. Ele se abriga em tocas, em ocos de árvores, em buracos nos troncos. E é verde, verde, pra se misturar com as folhas, pra se misturar com o ambiente. Olha essas cores que maravilhosas. Esse tamanho pequeno ajuda no deslocamento entre galhos, pinos, folhas e muito mais. A gente vai seguir agora e soltar essa criaturinha maravilhosa. Vamos lá. E esse é um dos caras adaptados a viver aqui na Amazônia. Olha que legal. E você que tem muita fórmiga em casa, pode ter um desse em casa pra comer as fórmigas? Não pode ter em casa, né? Melhor não ter. Ah, não? Ah, então tá bom. Bichos que não são... Não, também eu nem queria. É. O que você trouxe? Em casa, alguns a gente pode ter em casa. Legalizados, lógico. E a gente falou de adaptação nesse vídeo. Falamos de alguns bichos que vivem perto da água, uns lagartos que vivem perto da água. E outros que são adaptados pra viver lá em cima. A gente consegue subir lá, 14, 20 metros de altura? Claro, eu sim. Tranquilamente. Uma peconha, né, Bássia? Calminha. Calminha. Desce de rapel ainda da água. E tem diferença no formato da cauda, que uma cauda é mais achatada pra ele se locomover na água do Tamacuaré, né? Um bicho que se disfarça muito bem, tranquilo. Se confunde com um pedaço de madeira no rio e tudo, né? O outro que é mais agitado vive lá em cima, pequenininho. Que é aquele que tu mostrou. Se movimentar lá no alto, né? E aí nós temos também... Essa aqui vive no alto ou vive embaixo? Isso aqui vive na água. Nós temos aqui as tartarugas. Segura aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o outro bichinho. Segura firme, Márcia. Ai, eu tô segurando, gente. E nós temos também... Já calma, não te estressa. O jabuti. Tudo é igual? Olha que coisa bacana. Eu sei a diferença porque eu já perguntei no intervalo. Márcia vai responder pra você agora. Qual a diferença da tartaruga pro jabuti? A tartaruga anda. Ai, ele fez copô. Fez copô? Ele fez. Fez não, é água. Ai, gente, que susto. Ele é nosso irmãozinho. A tartaruga anda no rio e o jabuti anda na terra. Isso, o leão soprou pra ti ainda agora, né? Mas tu disse uma resposta agora também. Tartaruga começa com T e jabuti começa com J. Essa é a diferença. Olha a diferença. Bom, a gente tá falando de evolução, de adaptação ao ambiente e à água. Tá, fica tranquilo. Pessoal, consegue fechar aqui? Calma, pessoal. Olha a pata dianteira do jabuti. Parece uma pata de elefante, Márcia. O elefante é um bicho terrestre, né? E o jabuti também é um bicho terrestre. Sim, sim, sim. Parece uma patinha de elefante assim forte pra andar no solo. No solo. Já a tartaruguinha, olha aqui no detalhe aqui com a Márcia. Se eu tô segurando, ela tá me empurrando lá atrás. Ela tem uma membrana, como se fosse um pato, tá vendo aqui no vídeo? Isso serve pra ela se locomover na água. Pra ela nadar. Então, mesmo o lagarto, que vai ser adaptado lá em cima, tem diferença de um pro outro, os quelônios também. A tartaruga vai ter uma diferença. E o jabuti também. O jabuti são mais resistentes, mais robustos, né? Crescem bastante. E as tartarugas ficam um pouquinho menores e são associadas à água. No casco tem alguma diferença? No casco tem bastante diferença, ó. São várias espécies que existem de quelônios aqui na Amazônia. Esse não é da Amazônia, tá, gente? Esse aqui é do sul do país, mas ele veio pra cá. E o jabuti, ele tem uma coisa mais robusta, mais grosseira. Agora ela é nervosinha mesmo essa aqui, viu? Isso, bem nervosinha. Vamos botar ele aqui? E aí, tem gente que pega tartaruguinhas assim, principalmente a tartaruga da Amazônia, pra criar em casa, que não é legal. Ah, o bicho vai ficar pequenininho. A tartaruga da Amazônia, ela chega a quase um metro de casco. E depois, o que faz com o bicho? Algumas pessoas comem, infelizmente. E outras soltam em qualquer lugar. O jabuti se come também? Tem gente que come jabuti também. Mas... Assado, fazem várias coisas, mas não é uma coisa muito bacana também. Se você puder não comer o jabuti, te agradeço demais. E aí, Márcia, pra manter em cativeiro, você pode ter animais legalizados e você alimenta com algumas coisas específicas. Eu quero só deixar muito claro aqui que a diretora, cinegrafista, assessora, produtora, administradora do empreendimento Manoel Selvagem, Gabe, trouxe a documentação toda aqui pra poder comprovar que tá tudo legalizado. Isso, tá aí os documentos aí em mão. E aí, nós temos uma alimentação diferente também pra tartaruguinhas bebês. Tá aqui na mão, segura aí. Eu que tô no comando da tartaruga. E pra jabuti também, temos a alimentação. E tem gente que dá pão pro bicho. Não, né? O bicho fica com o casco mole, Márcia. O bicho precisa ter o casco rígido. Dão pão e as tartarugas ficam com o casco ruim e às vezes nem crescem por conta de má alimentação. Dá pão e fica com o casco mole, gente. Dá que fica com o casco mole. Pão, macarrão, tudo que não presta. Carboidrato, não. Isso. Aqui é legal, isso aqui a gente pode até provar. Isso aqui são camarões. Eu não vou provar. Ah, são camarões secos, ó. Olha que legal, elas comem camarão, essas tartaruguinhas. Olha que doido. São os camarões chiques da Sibéria. O que comeu, Gabe? Olha só. Gabe, tu tá na mata o tempo todo. Tu mama até na teta da onça, eu vou comer esse negócio, não vou comer não. Não, eu não vou provar. Parece uma minhoca. Pessoal, tá aqui, ó. Camarãozinho que é tartaruguinha. Come não jabuti, é tartaruga. E a gente pode comer também fonte de cálcio. Ó. Ai, 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 hein. É crocante. Ao vivo, é ao vivo, né, gente. O Márcia provou aqui. Meu Deus, a pessoa tá comendo a comida da tartaruga. Ai, é gostoso. É gostoso. E é isso aí, pessoal. Então, quem tiver criando esses bichos, acho que todo o bairro de Manaus tem gente que cria tartaruga no quintal ilegal, lembrando. Se você já cria, crie bem, não alimente com pão, não alimente com qualquer coisa, né, pessoal. Vamos dar uma boa condição pro bichinho. Se quem tá criando legalmente, com certeza vai cuidar legalmente do bicho. Agora, quem tá ilegal, não tá nem aí pra nada, nem com a própria vida, nem com as próprias condições, tem que ser recuperado, os animaizinhos tem que ser levados pro local e que eles possam ser tratados com dignidade. Tapa porque o leão come tudo, gente. O leão vai querer comer daqui a pouco. E é isso aí, pessoal. Então, também passando pra dizer pra vocês que é a forma de ter legalizado. Vai no meu Instagram, Rodrigo Hidalgo Selvagem, que eu vou dar algumas dicas de alimentação, de cuidado, de como você adquirir um bichinho legalizado. Então, pronto. Tá aí, tá dado o recado. Obrigada, Rô. Valeu, valeu, Márcia. Obrigada. Não precisa encostar muito esse negócio aqui em mim, não, porque ele vai me pôder aqui atrás. Vai comer meu cabelo. Olha, eu vou te convidar pra gente chamar agora uma reportagem muito legal, que é um projeto social que tem feito a diferença, viu, gente? Tem feito a diferença pra muita gente aí... Tira pra mim aqui, mano, a hora. Tira o Hzinho aqui, desculpa. Isso. Tem feito a diferença pra crianças, jovens e adultos. Pronto, agora sim. Agora vai. Chama aí, vai. Põe no ar. Solta o vídeo, galera. Ele é faixa preta em luta livre esportiva e olímpica. Júnior Benfica é um atleta que não desistiu da comunidade em que se criou, o Jorge Teixeira, na região leste de Manaus. Por isso, aqui ele implementou o projeto Jesus no Tatame. A comunidade precisava trabalhar com esses jovens, com essas crianças, até mesmo com os adultos, para que possamos, eles entrarem na sociedade, tirar aquela visão da má índole, deles, né? Então, através do esporte, da modalidade que me ajudou há 20 anos atrás, começamos a trabalhar para que esse projeto tenha uma necessidade de ajudar cada um daqui desse bairro. A academia funciona no segundo piso de uma igreja evangélica. O espaço é alugado e custeado pelo próprio mestre, microempresários e amigos. Aqui ele muda a vida de cerca de 40 crianças e jovens que antes estavam vulneráveis à criminalidade. pessoas como a pequena Stephanie, que já se destaca na luta livre. Gosta de mim todo dia para cá? Sim, muito. Tipo, eu tenho muitos amigos aqui e o meu professor é muito legal, o mestre Júnior. E a ferinha dos tatames não está sozinha por aqui. A avó dela também é uma das atletas. Aos 54 anos, ela já coleciona seis medalhas de ouro. Eu vim para o projeto, para mim foi uma terapia, estava com uns problemas, aí eu cheguei passando para o psicólogo. Aí como eu comecei a vir para o projeto, comecei a assistir a luta dos meus netos, eu gostei bastante, aí não precisou de passar para o psicólogo nem nada. Aí para mim, o projeto foi uma terapia, foi uma coisa que me levantou realmente, porque aqui é a família da gente, sabe? E o projeto já tem seu reconhecimento. Ano passado foi certificado como Projeto Revelação pela Federação Amazonense de Submício. O projeto começou há quatro anos em uma igreja evangélica. A igreja se mudou aqui da comunidade e mesmo assim, o mestre Benfica decidiu continuar o trabalho aqui no Jorge Teixeira. E para isso, ele venceu todo tipo de dificuldade, incluindo a financeira. E assim como em uma luta em um tatame, ele venceu todas elas. A gente viu a necessidade de continuar, porque deixamos frutos aqui, então seria incoerente nós não continuarmos com esse projeto. Então, decidir local, local. Tivemos algumas mudanças, mas nos adequamos mais nesse local aqui, onde nós temos ajuda, um pouco da minha parte, um pouco dos microempresários e também da igreja. Mas a gente tem ainda a necessidade de uma pessoa, um empresário que possa ajudar. Uma grande promessa da equipe é Jair Sul Leite. Natural de Carauari, o atleta de 15 anos é o atual campeão amazonense de submissio e vencedor dos Jogos Escolares nas edições regional e nacional. Minha trajetória de Carauari aqui para Manaus começou quando eu levei uma queda de uma árvore. Aí a minha mãe viu que eu estava sentindo muita dor nos ossos e ela resolveu me trazer aqui para Manaus, porque ela viu que aqui em Manaus seria uma condição de vida melhor, uns estudos melhores. São projetos como esse que fazem a diferença em qualquer comunidade. Por isso é importante o investimento de parceiros. Quem quiser conhecer o Jesus no tatame, basta ir até a academia, que fica na rua Pirarucu, na terceira etapa do Jorge Teixeira. Aqui ninguém paga para ser um vencedor. E principalmente quem é responsável pelo projeto não fica reclamando, reclamando, toma iniciativa e faz. É aí que começa uma pessoa vitoriosa. E o sucesso não quer dizer que você é famoso, é morto de rico, não. O sucesso é você estar em paz com a sua consciência, em paz com você e ser feliz. Isso é sucesso. Sucesso sem felicidade é fracasso. O sucesso só é sucesso quando o portador desse sucesso está feliz. Júnior Benfica, você tem o meu respeito. Falei, Júnior Benfica, você tem o meu respeito. Olha só, o Avancar, com todo o carinho que tem pelos clientes, começou a promoção Natal Feliz. É Natal com o Avancar. E é em parceria com um monte de loja legal. A loja Lupa Lupa, a ótica Lupa Lupa, a loja Top Sport, a Pá Móveis, a Casa Paraense, a Gata Joias, loja Pukê, Crocs Calçados, Fricote Moda e Tendência, loja Boticário, loja Make For You, Ibaki Tepaniac, a Oficina Camapri, loja Lação Rubro Negra, Manaus, o Salão Glamour Fashion, o Baratão da Carne, a Casa Canário, Lanchonete Sortidinho 2, a Agroã, Posto Atem e, claro, a TV LAR, que sempre faz parte das promoções do Avancar. E para participar é muito fácil, gente. O cliente de Avancar, que fizer qualquer tipo de compra, qualquer compra a partir de R$ 100, em seu cartão, pode cadastrar o cartão, cadastrar a compra, mandando uma mensagem para o telefone 999774642. Pronto, já está concorrendo a esta super promoção. Lembrando que a promoção vai até o dia 20 de dezembro. E a premiação vai ser ao vivo com Alberico Rodrigues e Matheus Arruda, na Rádio Nativa FM, na sintonia 95.1, no dia 21 de dezembro. E a entrega dos prêmios vai ser ao vivo aqui comigo, no dia 27 de dezembro. Então não perca tempo e participe agora mesmo dessa super promoção. Acesse o Instagram do Avancar, arroba cartão Avancar, ou vai lá no Facebook e fica por dentro de tudo de como está funcionando a promoção, se lê com mais calma. Lembrando que a promoção também está acontecendo em Quari, aqui no Amazonas, Parintins, Presidente Figueiredo, Maués, Manacapuru, e Boa Vista em Roraima e Aliança, no Pernambuco, em Pernambuco. Avancar, com ele, você só tem a ganhar. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Tchau, tchau.